Boa tarde! Tudo certo, seu joelho? Como tá? Tudo bem, dona Karen, tudo bem? Como vai? Tudo certo? Até o som, meu irmão. Até o som, meu irmão. Que bom, né? Sempre. Parabéns! Obrigada, querida. Espero que gostem. Obrigado, né? Obrigada. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada. Queridos, aqui é o seguinte, ó. A gente decidiu fazer esse momento aqui pra vocês também, porque a gente sabe que é a segunda casa de vocês aqui conosco. Então a gente fica muito contente de vocês terem nos escolhido novamente. A gente fez essa recepção aqui pra que vocês se sentissem em casa mais uma vez. Então a gente espera que vocês aproveitem muito essa casa nova, que traga muitas alegrias pra vocês. Hoje é um dia especial pra vocês, então a gente quis começar ele também especial. E eu quero ler um cartão aqui, que é pra começar esse dia aqui pra vocês e daqui a pouco a gente se encontra de novo. Então vamos lá. Joeni e Carmen, é motivo de muita alegria pra nós saber que vocês se apaixonaram pela estrada e decidiram seguir conosco pra construir essa nova casa sobre rodas. Temos certeza que ela dará continuidade à jornada sobre rodas que vocês vêm construindo nos últimos tempos. Preparamos tudo pra que vocês tenham mais lembranças incríveis a bordo desse novo lar e para que possam aproveitar cada destino com toda intensidade. É um prazer imenso ter vocês na família Santo Inácio e poder dividir momentos como esse. É por isso que toda a nossa equipe se engajou em oferecer uma recepção digna de quem decide renovar os votos com a família Santo Inácio. Sejam ainda mais felizes e vivam a vida com o carinho da equipe Santo Inácio. Aqui está o cartão de vocês e eu quero ver vocês entrando na casa. Eu só quero colocar também que aqui na Santo Inácio a gente se sente em casa. Eu acho que a Santo Inácio ficou muito feliz pela equipe que ela tem. A gente se sente muito bem quando chega aqui. Quando precisa pedir mais uma coisa a gente fica até sem jeito de pedir. Porque são tão bons que a gente tem medo de abusar. Obrigado por todos. Felicidade. Vamos entrar na casa então, por favor. Vamos entrar na casa. Vamos lá. Isso. Gente, é um mundo colorido aos nossos pés. É isso aí. Saúde. Agradecer a Deus, né? A Santo Inácio. Quando eu entrei ali eu disse assim, ai que cheirinho bom. Eu já estava sentindo falta desse cheirinho. E isso é muito bom, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. E muito obrigada. E aí, gente. A casa é de vocês. Olha. Olha. Nossa. Quanta coisa. Quanto carinho. Quanto carinho. Quanto carinho. Nossa, ficou muito lindo. Olha só. Música Música Amamos. Música Queria que vocês contassem como é que foi a experiência aqui do segundo motorhome, se foram bem recebidos, como é que está sendo essa experiência aqui, como é que é a experiência de fazer parte da família Santo Inácio? Olha, o que nós temos que falar é só vendo mesmo, a gente se sentiu em casa sempre, a qualidade do motorhome também não há o que discutir, o atendimento aqui sempre foi um atendimento muito bom, muito cordial, e hoje com a casinha nova nós estamos até em hora meio ruim de falar, porque só tem coisa boa, estamos muito contentes, eu acho que fomos felizes em tudo, na adesivagem, em tudo que a gente pediu, que a gente está realmente encantado aí com a nova casinha. Isso aí. Dona Carminha quer falar alguma coisa? Olha, eu só tenho que agradecer também a todos vocês, em especial ao Estevam aqui, que hoje foi o nosso entregador técnico, foi de grande valia, aprendemos até coisa que a gente não sabia no outro, então foi isso, foi muito bom, né? E a felicidade é grande, muito grande, a gente só pede a Deus saúde, para que a gente possa continuar aproveitando essa vida maravilhosa, que é a vida de estradeiros e sempre na companhia da Santo Inácio, que a gente tem muito a agradecer a todos vocês, a todos, tá? Isso aí, quem agradece somos nós aí pela parceria de vocês sempre e que vocês tenham excelentes viagens a partir de agora e de toda a nossa equipe. Ok. Vamos lá, galera. Muito bem, devidamente comemorado, bebê morado, né? Bebê, bebê. Comemorado, bebê morado. Isso aí. Né? E felizes. Coisa boa. Isso que importa. Tchau, tchau, tchau.